Oi gente, bom dia. Tudo bem com vocês? Eu vou fazer um vídeo diferente hoje pra vocês, tá meus amores? Eu vou mostrar pra vocês. Gente, eu tô de roupão ainda de manhã cedo e tá friozinho, tá? E eu tô... eu quero trazer aqui pra vocês uns tecidinhos que eu comprei, tá? Esse daqui, gente, eles vêm assim, quer ver? Eles vêm numa embalagenzinha assim, assim ó, entendeu? Esse aqui, é... a medida dele é um e cinco... ele tem um metro e meio de comprimento, né? Por cinquenta de largura. É só um pedaço mesmo. Ele já vem assim, ó, na embalagem. Aí eu vou abrir aqui só um pouquinho pra vocês verem, não vou abrir tudo porque é compridão, né? Mas olha que fofo, gente. Muito fofinho, né? Olha. Dá pra fazer bastante barrinha, ó. Entendeu, gente? Esses vêm assim, então... Eu saí pra fazer compras... É... é... essa comprinha que eu fiz, já tem uns dias que eu fiz, entendeu? Não foi antes ontem nem ontem, já tem um dia já. Aí, ó. Ele vem assim. Ó que fofo. E esse custou, ó, cinco reais. Cinco reais. Eu comprei esse e comprei esses dois aqui, ó. De corujinha. Olha. Bem fofo, né? E esse daqui também custaram cinco, cada um. Também um metro e meio aqui, ó. Tá vendo escrito? Por cinquenta centímetros. O mesmo tamanho do outro. Só esses três que eu comprei é pouquinho assim, tá, gente? É retalho. Aí, eu quero mostrar isso aqui pra vocês, ó. Isso aqui é tricoline, tá? Aí, eu comprei no amarelo também. E comprei no vermelho. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Esses tecidos... É... Eu comprei na 25. Esse aqui, esses daqui, como eu acabei de mostrar, eu comprei numa loja na 25. Várias lojas na 25. Na 25, não, gente. Me perdoe. No Brás. Esse daqui foi comprado numa loja no Brás. Eu parei em umas três lojas no Brás pra comprar tecidos. Então, gente, eu não sei, eu não tenho mais o nome das lojas, entendeu? Eu... Eu comprei em várias lojas. Assim, na loja que eu passava, que eu olhava e via a estampa que eu gostava, eu ia lá e comprava, entendeu? Então, eu comprei em várias. Em vários pontos aqui no Brás você encontra. Isso aqui é tricoline. Tirei só um pedaço desse vermelho. Só uma tirinha desse daqui que eu tirei pra fazer uma capa de botijão, né? Pra colocar a barra. Aí, comprei também. Vou colocar pra cá. Comprei esses tecidinhos de gato porque as meninas gostam muito disso aqui. Eu já usei bastante desse vermelho e comprei o marrom também. Eu amei essa estampa. Achei muito fofinho. Olha. Tá vendo? Isso aqui eu comprei um metro e meio, parece, de cada um. Ou foi um metro. Acho que foi um metro. Esse aqui foi um metro. Esse daqui eu paguei... Então, deixa eu falar referente aos valores. Varian de lugar pra lugar, de loja pra loja. Às vezes loja vizinha uma da outra tem preço diferente. Eu paguei entre... Entre 6,80 a 8,90. Esse daqui eu paguei 8,90. Esse daqui eu comprei na loja Niasi. Essa loja fica... Essa loja que eu comprei fica na 25 de março. Tá? 25 de março. Tô até aqui com o papel que eu deixei pra facilitar pra vocês. Ó. Deixa eu ver. Comprei na Niasi. É... O endereço não sai aqui. Só o nome da loja mesmo. Eu comprei 150 reais de tecido nesse dia. 150 reais e 35 centavos. Vai ficar na 25 de março. Essa daqui. Bem facinho de achar. Tá? Esse daqui eu comprei lá. Comprei esse também. Esse aqui também, gente. Eu já usei tudo praticamente. Porque eu tô com até uma encomenda grande. Eu fiz uma capa de botijão branca. Com essa barrinha aqui. Aí coloquei o alésio, passa-fita, bonitinho. Ficou muito fofinho. E aí, a moça gostou e me fez uma encomenda grande. E eu já praticamente acabei com o pano. Tem bem pouquinho aqui. Tá? Esse aqui eu acho que... Não sei se eu peguei um metro, um metro e meio. Vários tecidos aqui que eu vou mostrar. Eu peguei um metro. Outros eu peguei um metro e meio. Então, não lembro exatamente. A medida é exata. Mas só quero mostrar mesmo pra vocês, tá? Também... É tudo que eu mostro aqui, gente. É a tricoline, tá? Deixa eu tirar esses gatinhos daqui. Esse aqui também. Já tirei um pedaço. Olha que lindo esse, gente. Lindo, lindo, lindo. Tem esse azul. Não mexi ainda nesse. Olha que lindo. Eu tenho muita coisa, gente, pra fazer aqui no canal. O meu problema é só tempo. Entendeu? Tempo, gente. Não é brincadeira, não. Olha, agora, pra vocês terem noção, ó. São seis e seis da manhã. E eu tô aqui de pé. Se eu não levantar essa hora, eu não consigo fazer nada. Assim, do meu artesanato, entendeu? Porque o meu marido me ajuda demais na... Na casa, fazendo comida. E me dá maior força aqui. Olha esse aqui, gente. Esse daqui também foi oito e noventa. Esse aqui foi oito e noventa. Não. Esse daqui, não. Deixa eu ver. É, oito e noventa. Oito e noventa. Esse daqui também. Esse foi oito e noventa. Esse daqui. O uso do gato também foi oito e noventa. Esse xadrez aqui. Esses que eu já mostrei pra vocês. Esses três aqui, ó. Se eu não estou enganada, foi cinco e noventa o metro. Não lembro exatamente, gente. Porque, olha, é uma loucura. Quando eu vou fazer compra de tecido, é uma loucura, sabe? E é complicado. Eu peço de um, peço de outro. Depois soma tudo e já era. Às vezes peço de um mais caro, peço de um mais barato. Entendeu? Aí, aí já sabe, né? É aquela coisa. Ó. Coisa mais fofa, gente. Esse daqui amei demais. Olha. Tudo de cupcakes. Olha isso aqui, gente. Ó. Vocês viram que eles são iguais, tá vendo? Eles são iguais, ó. Só muda o fundo. O fundo. Esse aqui é com verdinho. Esse aqui é com azul, ó. Tá vendo? E olha esse aqui, gente. Esse aqui também é igual, ó. Só muda o fundo. Entendeu? Dá pra ver bem aí, ó. Ó. Esse aqui. Esse aqui com verdinho, ó. E esse aqui. Tá vendo? Fazer barrinha, gente, de pano de copa, pano de prato. É maravilhoso. Comprei esse que eu gostei também. Achei muito fofinho. Esse aqui, ó. Também achei fofo. Gente, eu vou vendo e falo. Ai, eu quero daquele. Ai, eu quero daquele. Ai, aquele daqui linda. Ai, não sei o quê. Pensa no desespero da mulher, gente. Maravilhoso. Olha esse de galinha aqui. Eu amo de galinha. Fazer uns panos de copa, gente. Pano de prato. Entendeu? Eu tô aqui com uma faixinha. Esse daqui, ó. De gatinho. Que eu cortei. Pode ter até um retalhinho desse. Que eu já mostrei, ó. Eu fiz já algumas encomendas com esse daqui. Fiz capa de galão de água. Fiz pano de copa. Capa de botijão de gás. Tudo com esse pano aqui. Que as meninas gostam que pinte gato. Aí eu pintei os gatos. No branco. E coloquei a barra. Com esse aqui. Entendeu? Olha a largura. Que é uma boa largura essa daqui, ó. Esse aqui eu coloquei no pano de copa. No pano de copa. No pano de fogão. Entendeu? E pintei os gatinhos. Esse aqui também, ó. Esses daqui eu não toquei em nenhum deles. Só nos que eu já falei mesmo. Que tirei pedaço. O resto tá tudo inteiro. Não mexi em nada. Ainda porque não tive tempo. Eu tô com férias marcadas pra o dia 3 de setembro. Então, gente. Na hora que eu sair de férias. Já sabe, né? Dá pra imaginar, né? Eu vou fazer uma mega produção aqui na minha casa. Tem muita coisa pra fazer. Muita coisa pra fazer. Tem esse aqui, ó. Tem até umas linhas aqui, ó. Gente, esses tricoline. Tudo isso é tricoline, tá, amores? Lembrando, né? Que eu já falei isso. Tô tirando as linhas aqui, gente. Aqui, ó. Esse tricoline, quando você pede a metragem, eles dão... Faz um picôzinho assim com a tesoura e rasga assim, ó. Ele rasga retinho. Aí, deixa eu abrir isso aqui pra vocês verem. Olha. Que lindo. Deixa eu tirar minhas faixinhas daqui. Ó. Essa daqui... Você pode cortar assim, ó. Coloca... Você pode usar essa faixa. Pode usar essa faixa. E pode usar pra cá também. Deixa eu puxar aqui. Entendeu? Essa faixa aqui... É diferente dessa. Ó. Tá vendo? Tem essa de cima, ó. Aí vem essa daqui. Esse tema de xicrinha, sabe, gente? Sabe quando você pinta bule? Bule, xicrinha, bolo. Você pode pôr essa barrinha aqui no tecido, ó. Fica uma coisa mais fofa. Isso aqui é com rosas. Isso aqui é mais xícara, ó. Tá vendo? Não é lindo, gente? Olha essa barra de baixo. Só essa daqui já dá uma barrinha, ó. Super delicada. Então, esse tecido aqui é grande. Eu não sei se é um metro ou é um metro e meio. Dá bastante barrinha. Pra pano de cobre, pano de frio e pano de prato. Entendeu? Tenho esse aqui, gente, de borboleta, que eu amei também. Ó. Todos que eu peguei eu gostei muito. Esse aqui eu peguei por causa de uma cliente que gosta muito de borboleta. Então, eu preciso fazer umas coisinhas de borboleta pra ela ver. Entendeu? E aí, você sabe, gente, que é venda na certa, né? Tudo tricoline, tá, amores? Olha isso, gente. E eu gostaria de ter um vestido com tecido assim. Depois eu vou ver se eu consigo um tecido pra vestido. Com essa estampa. Eu amei. Eu gosto de estampinhas assim. Fofinhas. Eu tô com a voz meia grossa, gente. É que eu acordei agora. Aí, tenho esse aqui. Parecendo o patchwork. Maravilhoso. Olha isso, gente. Daqui você corta as faixas assim, ó. Também, ó. Largando assim, ó. Tá vendo? Esses dois caminhos de quadrado aqui, ó. Dá uma faixona pra um pano de copa, ó. Tá vendo? Pra pano de prato. Gente, fica assim perfeito. Entendeu? Eu... Depois eu tenho um outro vídeo pra fazer. Um tecidinho aqui também tá faltando. Deixa eu pegar aqui. Esse, gente. Olha esse que fofo. Amei esse daqui. Esse daqui eu já tirei um pedaço. Acho que dois pedacinhos. Ou foi um, não sei. O resto tá tudo aqui. Ó. Essa faixa aqui. Isso aqui dá pra um... Dá pra um paninho de prato. Eu corto largo assim, gente. Não é... Eu não corto sempre largo assim. Na hora eu vejo o tamanho que eu quero, entendeu? Mas essa faixa larga... É... Tem um desconto também da costura, né? Das costuras. Vai virar aqui, vai virar embaixo. Então, ela vai diminuir um pouco. Né? Ó. Vai ficar um tamanho bom. Eu acho bonito a faixa barra de pano de prato, pano de copo. Eu acho bonito e estreito. Mas também gosto muito da barra larga. Entendeu? E é isso, amores. Eu queria mostrar pra vocês... Todos... Praticamente todos aqui eu paguei R$ 8,90 no metro. Tá? Peguei bastante tecido, como vocês estão vendo. E... E já estou usando. Não uso mais tempo, tem um tempo. Entendeu? Mas... Conforme... Fodando, eu vou usando. E é isso. Eu só queria mostrar pra vocês... A Tricoline. Procurem, gente. Essa loja Niasa aqui, ela tem todos esses panos que eu mostrei pra vocês. Todos. Todos eles. Eles têm várias lojas. Eu acredito que deve ter loja online. Tá? Então, vocês procurem aí... Digitem lá, loja Niasa, que já vai aparecer. E aí vocês entram e veem a variedade que eles têm. Tá bom? E... E é isso. Beijo grande no coração de vocês. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo.